A altura e a excelente visão das girafas proporcionam uma visão ampla das pastagens onde vivem, facilitando a detecção de predadores à distância. Alguns cientistas acreditam que outros animais, como zebras, antílopes e gnus, muitas vezes se reúnem perto de girafas para aproveitar sua capacidade de ver o perigo à distância. Mesmo assim, essas grandalhonas ainda são predadas pelos maiores felinos dessa terra, principalmente as girafas bebês. As girafas jovens dormem muito durante as primeiras semanas de vida, o que pode torná-las um alvo fácil para predadores, como cães selvagens, hienas, leopardos e leões. Cerca de 75% das girafas jovens não sobrevivem até a idade adulta. Muitas girafas jovens, chamadas bezerros, morrem de ataques de leões durante seu primeiro ano de vida. Assim como o caso a seguir, onde a girafa não conseguiu salvar seu filhote e correu um grande risco de virar refeição desses predadores. Nessa imagem, a girafa está cercada de leões e tenta proteger seu filhote. Mas uma leoa experiente foi por trás e deu um salto incrível para cima da girafa. Ninguém esperava que a leoa fosse fazer isso. A girafa ficou extremamente assustada e saiu correndo, deixando seu filho para a morte. Dessa vez, a girafa percebeu que não conseguiria salvar seu filhote e se mandou. Caso ela ficasse, ela também corria um grande risco de virar refeição. Dessa vez, esses leões estavam em grande número e isso foi essencial para o sucesso de sua caçada. Eles não conseguiram o grande prêmio, mas o filhote já foi uma grande refeição.